Hey estamos aqui com ex... opa... Ex-Honza ou Ranger X Eu realmente gosto desse jogo Só desse outro palco, tá mal Não, não, legal Tá dando uma macete pra passar Como nos fazer, viu? Tem que ser legal Tá dando um pouco Gente, tchau Gostei Isso aqui A gente vai fazer Pássaros Ex-Honza Mais Ex-Honza Ex-Honza Próximo somente Vão se encontrar à base com um lugar Uma base com um jogo Vou ver em cima do jogo Esse jogo vai ter sempre Eu viajar o jogo Esse jogo vai ter muito de lado Esse jogo vai ter muito de lado E depois a gente tem que voltar Esse jogo vai ter muito de lado O jogo vai ter muito de lado É difícil Os elementos são bem rápidos e você tem um pouco de novo Bem curto para a mídia Temos uma setinha O que é isso? Aí chega um chefe Aí no chefe, a sua arma Vou explicar, quando ele entra nessa navinha Ela sempre mira no ponto fraco do inimigo Mas nesse chefe, não Tipo, como assim? Tipo, como assim? Tipo, como assim? Tipo, como assim? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Com o laser você consegue acertar a delícia, por isso o laser é melhor. O que é isso? 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 Quando a gente passa em fase, enche vida Enche tudo Tem dois vidas, eu acho, depois da Game 1. Eu acho essas introduções de fase que eles tentaram fazer... Maneirinha, tosca, mas maneirinha. Aquela época não tinha o 3 dela, então... De qualquer coisa que eu quero fazer, tá? Tem que ter uma sede aqui, eu não entendi, não sei se vai funcionar aqui, tá? Tem alguns robôs que não conseguem, porque... Tem que encostar no robô, o robô vai pra trás, então... Tem que ter uma sede aqui, ó. E geralmente o objetivo desse jogo é destruir alguma cara... Pelo menos, mano, não sei se... Des�ief, nada mais selvagem... Tem que ter uma sede aqui, então... Tão de... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?